Ela foi pro baile curtir, pensando em se divestir Falou pras suas amigas que ela gostou de mim Ela foi pro baile curtir, pensando em se divestir Falou pras suas amigas que ela gostou de mim Só porque eu sou bonitinho, cheiroso e gostuzinho Então viaja no preto e joga pepeque em mim O joga pepeque em mim, o joga pepeque em mim Então viaja no preto e joga pepeque em mim O joga pepeque em mim, o joga pepeque em mim Então viaja no preto e joga pepeque em mim Ela foi pro baile curtir, pensando em se divertir Falou pras suas amigas que ela gostou de mim Ela foi pro baile curtir, pensando em se divertir Falou pras suas amigas que ela gostou de mim Só porque eu sou bonitinho, cheiroso e gostuzinho Então viaja no preto e joga pepeque em mim E joga pepeque em mim, o joga pepeque em mim Então viaja no preto e joga pepeque em mim Sucesso Joga pepeque em mim, o joga pepeque em mim